Oi, gente! Hoje eu vou falar de cabelos, tá? Vou falar das madeixas. Bom, o que eu vou falar exatamente dos cabelos hoje? Pra quem quer deixar o cabelo crescer, tá? Quem me conhece sabe que o meu cabelo, ele já teve de diversos tamanhos. Eu já tive o cabelo cortadinho, nuquinha e pontudão aqui na frente, tá? E foi uma época que eu amei, não me arrependo nem um pouco de ter cortado. Eu tinha o cabelo comprido quando eu era mais nova. Acho que a última vez que eu tinha meu cabelo desse tamanho, eu tinha uns 17 anos. E aí foi quando eu comecei a fazer muitas químicas, me deu vontade de pintar ele de preto, de castanho. Voltei a ser loura. Pra quem não sabe, meu natural é louro, ele é um louro mel escuro. Então, eu comecei a fazer muitas luzes. E foi quebrando, acabando com o meu cabelo, até que eu cheguei num tom plátino, tá? Eu deixei o meu cabelo, aquele louro... Eu deixei o meu cabelo, aquele louro... Bem brancão aqui, igual eu tenho aqui ainda. Eu tenho minhas mechas bem brancas. Eu gosto do louro plátino, gosto do louro palha. Mas, enfim, eu fiz o meu cabelo todo. Na época, foi numa mesma época de uma novela que... Na verdade, eu nunca nem assisti essa novela. Mas, de tanto eu receber comentários, né? Das pessoas do Brasil, do meu cabelo. Quando eu ia no Brasil, o pessoal sempre falava que eu tava com o cabelo da tal da Leona. De... não sei o que, Lagartos. Era o nome da novela. Não tenho na ideia que novela é essa. Eu sei que é porque o cabelo dela, eu cheguei a ver foto dela. Mas, eu vou botar foto aqui, tá? Agora? E agora vocês vão ver uma foto minha com o cabelo que não tava curto, curto ainda, tá? Essa aqui. Então, esse era o cabelo brancão que eu tinha. Tá? E esse cabelo foi lindo enquanto durou. Gente, que cabelo maravilhoso. Só que, assim... Ele praticamente acabou com o meu cabelo. Acabou, meu cabelo quebrou todinho, pela metade. E eu tive que ir no salão e ver qual tipo de corte que poderia melhorar o meu cabelo. A menina falou, bom, a gente vai ter que cortar o seu cabelo aqui. Meu cabelo tava compridão. E... Eu falei, bom, já que vai cortar, então corta com style, né? Corta com um estilo legal. Então, foi quando tava, na época, tava essa moda do cortezinho no quim, assim, meio degradê, que fica puffzinho aqui. E desce, faz aquele picão, assim, no queixo. E, gente, eu amei, eu usei por... Né? Por algum tempo. Depois eu comecei a deixar crescer de novo. Mas eu nunca tive paciência pra esperar o meu cabelo crescer tudo novamente. Demorou muito. E aí eu cortava de novo. Eu ia no salão e mandava cortar novamente. Demorou demais pra crescer. E... Até que um dia eu cheguei e pensei, quer saber, eu quero meu cabelo compridão de novo. Eu cheguei... Cheguei pelas opções de hair extensions. Que eu acho que... Eu ainda não falei sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Que... Deixa eu pegar pra vocês aqui. Que eu usava quando meu cabelo tava muito curto. Eu usava quando meu cabelo tava bem curtinho. E às vezes me dava vontade de ter cabelo comprido de novo. Então, na época eu comprei... Hair extensions. Essa daqui é da Hello Gorgeous. Esse site aí, ó. Hello Gorgeous Extensions.com E... Vem assim. Vem uma caixinhazinha com um pontiletinho, papelzinho. E o tal cabelo tá aqui. E assim, eles são tudo de clip-in. Tá vendo? Eles vêm numa redezinha. Tá? Vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem. Tirar... Vem vários tamanhos. Inclusive, vem uns pequenininhos, assim, ó. E aí, eu colocava, assim, o... To... To... Ele vai, encaixa, assim. Isso aqui é legal, porque é só clip e tá fine, né? Se você quiser botar o cabelo comprido de novo. Eu comecei a me dedicar. Comecei a estudar, pesquisar as coisas na internet, no YouTube. O que eu poderia fazer pra melhorar o meu cabelo. E eu descobri muita coisa que eu não sabia e eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que vai ser bem legal, tá? Então, vamos lá. Fique ligada. Meu cabelo cresceu muito e eu tô, assim, maravilhado o tanto que ele cresceu. Mesmo depois da gravidez... Dá quebrar uma mãe. Mesmo depois da gravidez eu tô perdendo cabelo ainda. Então, tudo que eu tô fazendo tá, na verdade, me ajudando. Então, eu vou mostrar pra vocês o shampoo que eu tô usando. Eu não sei se o shampoo tá ajudando em alguma coisa, mas já que é ele que eu tô usando faz tempo, eu penso que pode ser, né, gente? Então, não mexe, minha filha. Eu tô não vendo. Ai, criança. Nossa, eu comprei na TG Max, tá? E foi essa marca aqui, a Ben de Terré. Ben de Terré. Foi lá, não sei se é esse nome. E me chamou a atenção porque ele fala aqui que ele é Keratin Protein, né? É o Keratin Protein Shampoo e o Keratin Protein Conditioner. E a outra coisa boa é que, além dele ser de queratina, proteína, né, ele é sulfate-free. Então, ele não tem sulfate, que na verdade faz mal pro seu cabelo, né? Pra fazer uma reconstrução capilar, tá? Pra tá fortalecendo os fios do meu cabelo, já que, né, eu faço muita química, tudo e tal. Eu comprei esse daqui lá na Cellies, que é o da Ion Repair Solutions. E ele é, aqui ó, Strengths in Monstruized with Damaged Hair. Ou seja, ele fortalece e hidrata o cabelo fraco e prejudicado, né, e damage. Pra hidratação profunda, eu comprei esse da Organ Oil, é um potezinho assim. Também comprei na Cellies e a marca dele é a ProClean Professional Care. Ele é uma comparação com o famoso Moroccan Oil, uma marca cara. Eu uso esse creme aqui, eu tento, tá, porque como meu cabelo tava bem danificado, eu tento usar ele uma vez por semana, tá? Esse daqui eu uso duas vezes no mês, porque como ele tem queratina, o meu shampoo já tem queratina, se você ficar usando muita queratina, na verdade, o efeito é contrário. Seu cabelo vai quebrar ao invés de fortalecer. Então, eu não uso muito, eu uso mais pra hidratar. E todos os meus produtos têm queratina, então eu não posso exagerar muito na queratina, tá? Quando eu saio de tiver meu cabelo tão molhado, eu passo esse daqui, que é o Keratin Nest, da T. E eu amo esse negócio aqui, amo, sou viciada nesse negócio, quando eu acabo, eu fico doida. Ele, assim, o cheiro dele, ai, o cheiro dele é, parece colônia masculina. E é maravilhoso, assim, sabe? Você espirra no seu cabelo, você fica com aquele cheiro, ai, eu fico pensando no meu marido. Enfim, ele é so free free, paraben free. Ele é muito gostoso e eu notei que o fio do meu cabelo ficou mais forte, ficou bem mais forte, menos quebradiço. Meu cabelo ficou mais sedoso. E tá bem cheio ainda, porque ele, você só precisa de um pouquinho. Ai, espirra na minha cara. Eu tô evitando secar com o secador, tô deixando ele secar naturalmente, né, air dry, nada de pegar toalha e esfregar, porque isso acaba com o cabelo, quebra o cabelo todo. E quando ele já tá mais ou menos seco, assim, que ele tá meio úmido, eu gosto de passar esse aqui, oh my gosh. Esse aqui é o tal do Argon Oil, que é o óleo purinho mesmo, que você acha na cela, está até o precinho aqui, eu paguei R$ 9,49, tá? O meu já escutou. Agora, saindo da questão de produtos, tá? Pra você passar, você vai agora, no caso, é cuidar do que você ingere pra tá ajudando no crescimento do cabelo e tudo. Então, eu comecei, né, pra quem sabe eu tava grávida, e eu comecei, eu tava tomando prenatal vitamins, ainda tomo, tá? As vitaminas de pré-natal, essas prenatal vitamins fez uma diferença enorme, ajuda, né? No caso, elas são necessárias pro desenvolvimento do feto e tudo, porque são as vitaminas que seu organismo perde mais e vai enviando pro feto. Então, eu utilizei isso aqui e aqui tá recomendando que você continue, mesmo depois da gravidez, que você continue utilizando, porque ajuda também na saúde da mulher, é como se fosse uma multivitamina mesmo, tá? E ajudou muito. Daí, eu comecei, como eu falei, comecei a pesquisar, né, coisas de cabelo. Eu sei que o nosso cabelo precisa da queratina, né, que eu já tenho no meu shampoo, nos meus cremes e em tudo. Precisa de biotin. Biotin é uma vitamina B, tá? É uma das vitaminas B que existem no cabelo, que é necessário, que o nosso corpo elimina. E também tem outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Então, quando eu tava verificando atrás, eu notei que não tem biotina aqui. Tem outras vitaminas e ácido fólico, cálcio e ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, enfim, vitamina de tudo. Muito bom. Só que eu queria uma coisa que fosse mais direcionada pro meu cabelo. Então, eu comprei o biotin, tá? E esse biotin aqui mesmo fala, ó, skin, hair and nails. Pele, cabelo e unhas, né? Eu notei uma diferença enorme nas minhas unhas, tá? Que sem brincadeira eu tenho que cortar minha unha toda semana, porque as minhas unhas estão crescendo like crazy. Com essas aqui eu tenho minha vitamina C, minha vitamina D, minha vitamina E, minha vitamina E, tá tudo aqui. E, plus, o MSM, que é, na verdade, um sulfur, que é pra quem é encontrado nos vegetais, nas frutas, tudo isso que é saudável. Pra quem não tem muito hábito de comer, então o seu organismo tem muita necessidade desses tipos de nutrientes. E acaba, né, tirando da onde você precisa manter. Então, o MSM você tá repondo tudo isso e vai tá ajudando na queratina do cabelo. Ou seja, o seu cabelo vai começar a ficar mais forte, suas unhas vão ficar mais fortes. O biotin é a mesma coisa, tá? Daí vem a silica, ok? Esse aqui eu custei pra achar, gente. Eu escutei coisas muito boas da silica, é só vocês googlam, procuram no Google, pesquisa. A silica é, tipo assim, é uma das coisas mais essenciais, além do biotin, pro cabelo. E também pra pele, pra neles. Tudo que você começa a trabalhar pro cabelo, você também tá ajudando automaticamente a sua pele e as suas unhas, tá? Porque são as mesmas proteínas, tá? A queratina, ela vai ajudar tudo. E, enfim, a silica, ela também é um colágeno, né? Collagen Support. Então, pra pele, então, ajuda demais, tá? Porque a gente perde muito colágeno na pele. Eu tenho feito essa combinação. I know, it looks like a lot, but eu vejo que tem sido de grande resultado. É isso, gente. Eu acho que não tem muito mistério, sabe? É só você se dedicar, tomar as vitaminas, cuidar, fazer hidratação. E, principalmente, também, quando você tomar banho, o cabelo tá molhado, não pentear com escova. Pentear sempre com o pente largo, porque a escova, ela quebra muito o cabelo e o pente largo vai evitar que isso aconteça, tá? Então, quem tiver pergunta, deixa sua perguntinha aqui embaixo. Eu vou tentar responder e vou tentar vir com mais ideias, tá? Em relação ao cabelo. Pronto, respondi o que as pessoas não queriam saber, como que meu cabelo cresceu tão rápido. Porque muita gente ainda tava achando que eu tava usando a extensão ainda, mas não. Esse aqui realmente é o meu cabelito. Obrigada. E, graças a Deus, ele cresceu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários. Se inscrevam no canalzinho, quem não se inscreveu ainda, tá? Então, obrigada por vocês estarem no meu canal, estarem me acompanhando. Fiquem com Deus. Tchau.